Hoje eu quero te encontrar Será que hoje vai rolar? Eu fico louco feito tonto Quando chama a saideira Tô tentando não pensar Mas no plantio do meu pomar O teu sorriso é semente Faz nascer uma mangueira Ah, por quanto tempo mais vamos amar no escuro A noite é ousadia e o dia é turvo Cê puxa as minhas rédeas e eu obedeço Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade Cada pedaço dessa roça esconde a verdade Por dentro dessa mata não falta desejo Vamos assumir o nosso amor rural Sai desse armário e vem pro meu curral Como nós nunca se viu duas potranca no cio Num cruzamento adoidado Vamos assumir o nosso amor rural Sai desse armário e pega no meu Quero montar na tua cela Cavalgar até ela Descobri que nós é Viado Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade Cada pedaço dessa roça esconde a verdade Por dentro dessa mata não falta desejo Por dentro dessa mata não falta desejo Vamos assumir o nosso amor rural Sai desse armário e vem pro meu curral Como nós nunca se viu duas potranca no cio Num cruzamento adoidado Vamos assumir o nosso amor rural Larga essa inchada e pega no meu Quero montar na tua cela Cavalgar até ela Descobri que nós é É viado